E o que tem a dizer do café da manhã do Tite e Júnior? Diga aí, aluno. É o cara, ó. Ó, diga aí. Chegou outro aluno aqui, ó. Olha aqui, ó. A recepcionista mais linda da Smart. Aqui, aqui. Olha aqui, é o homem do pirarucu aqui, ó. Aqui do pirarucu. Como é? Do pirarucu? Pirarucu. Finge. É um peço. E é? É. Olha aí que mesa linda, ó. Mesa linda. Tá bom? Ui, desculpa, tá bom. Você tá bom? Eu não. Olha aqui, ó. Olha aí, pô, vai, Tite. Eu falo, Tite. Tá docinho o abacaxi. O melão tá com cara que tá doce, disse o melão. Eita, é mesmo. Cadê? Júnior. É mesmo, pedi a menina. Cadê a menina? Tá doce.